Então, eu vou começar aqui dando as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, a doutora Ana Paula Torres, doutor Daniel Bombarda, que gentilmente aceitaram o convite feito pelo Caio e pelo Núcleo de Direito Desportivo do Comitê Jurídico da Câmara Italiana. É uma honra tê-los aqui conosco para contar um pouco dos principais aspectos da Lei da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, e vocês que são do Botafogo. Talvez o grande nome dessa onda da SAF seja o grande exemplo para que nós tenhamos aí para aprender com vocês. E o Comitê Jurídico, nós somos bem democráticos, né, Caio? Apesar da grande quantidade de palmeirenses, a última reunião presencial foi no Salão Norte do São Paulo Futebol Clube. Hoje recebemos aí os representantes do Botafogo para mostrar que aqui todos são bem-vindos, aqui na Câmara Italiana, independente do clube, independente do time que torce. Eu queria agradecer muito a vocês, parabenizar ao Núcleo de Direito Desportivo, que acho que é o núcleo mais novo, né, Caio, do Comitê Jurídico, o Comitê Jurídico que ele é composto... Acho que eu fiquei mudo aqui. E o Comitê Jurídico, ele é composto por diversos núcleos temáticos, então tem empresarial, societário, trabalhista, tributário, penal, dentre outros, e temos agora também o Desportivo, que é o tema que merecia mesmo ter esse destaque dentro da Câmara Italiana. Então, agradeço muito, Ana Paula, Daniel, e passo a palavra ao nosso coordenador e moderador desse evento, e eu ficarei, como um ouvinte, aprendendo com vocês. Muito obrigado pela presença, e como se diz em italiano, em boca a lupo. Obrigado, Vicente. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Em nome do Núcleo de Direito Esportivo, eu queria agradecer a doutora Ana Paula Torres, doutor Daniel Bombarda, pela participação, pela presença, aceitar falar, discutir um pouco a gente aí na questão da SAF, né. Botafogo que, na minha opinião, eu considero que seja hoje a maior referência aí desse modelo de sociedade. É o que vem disputando títulos, é o parente mais organizado. Então, agradeço. Passo a palavra para vocês. A gente já conversou um pouco antes aí. A ideia, na verdade, é vocês trazerem como é que foi essa transformação de modelo associativo para a SAF, falar um pouquinho do regime centralizado de execuções. Vocês já estavam no jurídico do Botafogo antes da SAF, né. Como é que as diferenças que vocês veem no dia a dia, como é que foi a busca do investidor. E tenho certeza que vão ser palavras que vão esclarecer muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes aí, do pessoal do Núcleo, que é um tema que ainda tem muito a se explorar e muito a discutir. Então, agradeço a presença de vocês e fiquem à vontade aí para a gente bater um papo aí sobre essa questão. Legal, Caio. De antemão, eu agradeço o convite também, em nome de todo o Botafogo, em nome da equipe do Departamento Jurídico Interno nosso aqui. Agradeço também aí ao doutor Vicente pela oportunidade também. Acho muito importante a gente trazer em pauta esse tipo de discussão, até porque, como falávamos anteriormente, o modelo SAF é algo novo, né. É algo que ainda está se construindo com as poucas adesões que nós tivemos. Eu acho que a gente tem que passar por um panorama, é importante a gente sempre lembrar que a situação que leva o clube a constituir uma SAF sempre é uma questão relacionada ao endividamento, né. Os senhores bem sabem que, assim como outros clubes, outras agremiações, o Botafogo tinha um grande endividamento, né, e que somente foi possível o equacionamento após termos aí a lei da SAF promulgada, né. Então, a gente passa por um cenário que anteriormente à constituição da SAF, o Botafogo acabou aderindo aos regimes centralizados de execução como forma de sobrestar os atos de penhora, constrição, até para que ele pudesse ter aí o cumprimento das suas obrigações ordinárias e extraordinárias do seu dia a dia, né. Então, assim, promulgada a lei 14.193, o clube, logicamente, que fez o uso dessa novidade, teve o deferimento, não no formato em que se aguardava, até porque a lei fala na criação de um juízo universal, mas isso não ocorreu. Nós tivemos aqui o entendimento de ser dissuadido das dívidas cíveis, das dívidas trabalhistas, né. Tivemos aí, então, um regime centralizado em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e um regime centralizado de execuções perante o Tribunal de Justiça, que seria das dívidas cíveis, né. Então, nós tivemos todo o equacionamento, tivemos sobrestamento de penhora através desse mecanismo legislativo criado dentro da própria lei e que foi definido pelos juízes aqui, né. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente destacar num cenário de uma nova legislação, uma benesse que tem ali dentro e é muito importante e favorável para aqueles clubes que realmente têm um endividamento e sofrem, né, com questões relacionadas à penhora, questões relacionadas à construção patrimonial. Esse tipo de mecanismo nos deu um conforto até para que fosse... Até para que fosse buscado. Um stop ali e a gente começasse um novo mundo, uma safra, a gente começasse a pensar numa safra até, porque se a gente não tivesse essa RCE, não tivesse essa parada nas penhoras, a gente não conseguiria estancar nunca. Essa era a nossa realidade naquele momento, né. Então, eu acho que, apesar de não ter sido no formato que inicialmente nós pensávamos, né, de uma única centralização, aconteceu e vem dando certo, né. A gente está vendo aí, o Botafogo tem tipo de sucesso, né. E nós vinhamos... Sim. E nós vinhamos de um cenário totalmente desfavorável, né. De um descenso, a gente tinha ali uma Série B que também não havia expectativa alguma, né. Acabou se sagrando campeão em 2021. Sim. Então, é uma situação que também contribuiu muito, porque era até muito discutido em corredores, a gente ouvia em bastidores de que havia-se um receio de não acesso à Série A do brasileiro em 2021, né. O que, felizmente, acabou acontecendo. Eu acho que o projeto de gestão da atual diretoria de profissionalização teve muito, muito, muito a ver com esse sucesso. Eu acho que você conseguiu um acesso num campeonato que hoje, Série B, sabemos que não é tão fácil assim e sem expectativa desacreditado com problemas financeiros. Eu acho que a ousadia de tentar profissionalizar um ambiente em que o modelo associativo ainda impera, eu acho que é um mérito muito grande da atual diretoria, né. Então, a gente não pode esquecer isso. Eu acho que encabeçado pelo presidente Belsésio, pelas vice-presidências, tanto jurídicas quanto financeiras, foi um grande trunfo essa tentativa de profissionalização ali atrás, né, do modelo associativo, através da contratação de um CEO, através de uma profissionalização mesmo que trouxe esses aspectos positivos aí hoje que a gente consegue balizar, né, Ana? Eu acho... Continua sendo, né? Continua. Eu acho que... Um desafio diário, né, a gente enfrenta esse desafio diário e a gente interage com a SAP e a gente ter esse... Essa aqui é a minha prima, já que... Esse nosso jurídico... Advogado? Faz o advogado aí do Botafogo, né? Advogado, né? É mesmo? Eu acho que tá com o áudio ligado aí. É. Faz, vamos. Então... Deixa eu... Nessa linha, o Daniel e o Eno, como é que foi a receptividade dos sócios, do pessoal do associativo, dos conselheiros, quando veio essa ideia de fazer a transformação para a SAP? Porque eu observo em alguns clubes que existe uma certa restrição, né, em relação a isso. Quem? Espera aí, então, tem um áudio vazando aqui. tenta silenciar, Caio, por gentileza. Pronto, acho que foi. Eu vejo que algumas entidades, sei lá, através do conselho, dos sócios, tem uma certa restrição quando se ouve falar em SAP, né? Eles dizem, não, o clube vai ser, vem ter um dono, o cara vai vir aqui, vai fazer acontecer, vai mudar a cor do clube, vai mudar o símbolo, que a gente sabe que a legislação, ela protege, né? Mas eu acho que ainda falta muito esclarecimento. E aí eu queria ouvir de vocês, como é que foi quando surgiu essa ideia de se transformar em SAP, se vocês enfrentaram alguma restrição dentro, de dentro para fora? quer falar, doutora Ana Paula? Doutora Ana Paula, que está aqui há mais tempo, sabe o quão, e você também, Caio, tem conhecimento de causa, o quão caótico é o cenário político de uma associação, né? É. Nós sabemos que existem correntes, existem posições, e aqui a gente não vai falar o que é certo, o que é errado, o que não cabe a nós julgar, né? Mas eu acho que é muito importante trazer a discussão isso, porque, queira ou não, a gente tem aí, como eu disse, o modelo que ainda impera o associativo, e eu acho que é uma mudança, uma virada de chave, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que havia a grande intenção, a grande vontade da mudança, né, Ana Paula? Sim. E aí isso trouxe, eu acho que uma aprovação por maioria, para o modelo SAF, né? Outro, uma boa resistência no início, sim, uma grande resistência, mas eles viram que o caminho normal deveria ser esse, o caminho, o melhor caminho seria esse, seria uma uma novidade, sim, e, né, que a gente tem muita gente aqui de muitos anos, de, de muita experiência mesmo, que já estão aqui, que já estão aqui há muitos anos, então, foi difícil, o presidente teve muita dificuldade em colocar isso, e os VPs, claro, os conselheiros que eram a favor, tiveram muita dificuldade em colocar, em colocar essas novas ideias, são ideias muito novas, né? e, mas, a gente conseguiu ir por esse caminho, sim, mostrou que, viu que era o melhor caminho a ser seguido, e, a gente está caminhando. É, se a gente estabelecer aí um timeline, Caio, acho que nós temos uma situação de ascensão do Botafogo, né? A gente falava aqui antes do fator campo, que é muito importante, é extremamente salutar para o clube, mas eu acho que se a gente parar e olhar para o aspecto do back-office, a gente ir olhando tudo o que existe por detrás do trabalho que foi feito, a gente só tem realmente a enaltecer tudo o que aconteceu, né? Então, queira ou não, com as suas restrições de um ou outro conselheiro numa posição mais conservadora, eu acho que hoje o clube migra realmente para aquilo que se espera de uma entidade avitária, né? Eu acho que o modelo associativo pode funcionar ainda, mas a gente sabe que é o que mais gera problema por conta até da sua falta de profissionalização, né? Então, queira ou não, todo o processo seguindo os ditames estatutários, tal, eu acho que a gente fez um golaço ao construir a Sáfia, uma posição minha como gerente jurídico hoje do lado associativo, acho que também da Ana Paula como advogada sênior, e é isso, é uma mudança constante, é um aprendizado constante, discussões sempre paralelas para a gente buscar um racional, tal, como a gente também sempre discute com a Sáfia, então, é algo assim que a gente enxerga como positivo, tá, Caio? Legal. Nessa linha, quando vocês decidiram, qual foi o percurso até se transformar em Sáfia? Você disse, primeiro, aderir lá ao regime centralizado de execuções, né? que na verdade é uma previsão aí, a Exativa trouxe essa previsão na 14193, né? E aí vocês aderiram ao regime, esse regime é um alongamento dos pagamentos, é isso, uma centralização dos pagamentos trabalhistas e cíveis. Correto. Tem alguma, qual que é a vantagem de, porque um clube associativo, ele não consegue fazer essa, esse regime ou ele consegue? É mais dificuldade, tem mais dificuldade, como é que, que é na prática? A adesão ao regime centralizado de execuções, ela é algo que é previsto na lei, entendeu? E assim, então a gente não tem, eu acho que nenhum clube encontraria dificuldade até pela jurisprudência formada em que várias associações solicitaram, requereram esse, esse mecanismo legal e sem a constituição de SAF, né? Então, o próprio Botafogo, como a gente colocou aqui, antes de se tornar uma SAF, ele fez adesão ao regime centralizado para que pudesse ter continuidade aí essas obrigações ordinárias, continuasse a operacionalizar de uma forma a não ter constituições de ordem patrimonial e também tudo que a gente tinha relacionado a problemas passados, né? Então, assim, Caio, eu acho que, como eu estava dizendo, nesse timeline que nós temos aí de acesso ao campeonato brasileiro de 2022 para a Série A, aprovação em janeiro ou melhor, nós tivemos ali o RCE em setembro de 21, em meados de 21, o deferimento desse regime centralizado que sobrestou as penhoras e as constrições que nós tínhamos aqui, que era algo que inviabilizava, que tornava impossível o adimplemento das obrigações, aí nós temos em janeiro de 2022 uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo aonde é aprovado o modelo SAF, né? Com grande comoção da torcida, com grande comoção da atual diretoria, né, Ana? Então, eu acho que esse é um timeline que a gente tem que trazer e depois os próximos passos que nós começamos a ter. Então, dada a aprovação, nós tivemos ali a busca por investidores, né? Foi feita, obviamente, uma busca aí ampla, né? Através de empresas de consultoria, empresas que nos apoiaram nesse processo e depois passamos, né? As trocas de documento, a parte do diligence, valuation, então, esse foi o modelo que foi implementado aqui, Caio, de se buscar através dessa profissionalização inicial, também da continuidade na seleção pelo investidor. Muitas auditorias, né? Todo o processo que exaustivamente passamos aqui. É, o controle do, de uma SAP é extremamente mais rigoroso do que do modelo associativo, né? Sim, é, vocês passam por uma auditoria pesada aí, né? Eu acho que tanto da SAP quanto do, da parte associativa. Você acha que existe uma... Até para uma própria segurança do próprio investidor, né? Você ter as suas dívidas, mesmo que num modelo inicialmente não perfilado, um pouco precário, equacionado dentro de um regime centralizado, traz uma credibilidade para o investidor, né? Então, eu tenho todo de endividamento trabalhista, se não todo, mas pelo menos o que está ajustado dentro de um passivo, dentro de um regime. Então, isso traz uma segurança para que o cara possa investir da forma apropriada e adequada, né? Não tínhamos ali, lógico, depois a gente, isso tudo dentro de uma do dílice, dentro de uma troca de documentos que aconteceu, de informações, mas eu acho que isso traz uma credibilidade para o clube, entendeu? No caos que nós estávamos de direta, eu acho que era uma segurança enorme, eu acho. Daniel, e Daniel, Ana Paula, o que que vocês... Era uma saída de mestre, Anael. O que que vocês consideram nessa lei, na 14.193, é o principal aspecto que atrai o investidor? Você acha que a questão da tributação, a questão da proteção que o investidor tem? Eu acho assim, Caio, a legislação ela ainda merece muitos retoques, né? E me parece que existe já uma discussão de mudança em alguns dispositivos, mas para mim que tenho mais essa situação de reconstrução, de reestruturação, eu acho que o grande golaço da lei está na parte de equacionamento de dívidas, tá? Essa é uma visão minha, obviamente que existem outros benefícios que estão esculpidos na lei, mas eu acho que a partir do momento em que você fala que você pode colocar suas dívidas de forma equacionada e dívida é um grande problema para o modelo associativo, a gente sabe disso, sem citar clube, sem você adentrar em qualquer outra agremiação que não a nossa que a gente está tratando aqui, mas o aspecto de dívida e endividamento é algo muito relevante, muito importante para a gente estabelecer aí o que é mais pontual nessa legislação. Então, na minha visão, o RCE, os regimes centralizados de execução que estão previstos e foram trazidos por essa lei, é um grande golaço do legislador. Legal, você falou que tem algumas coisas para serem aprimoradas, o que você acha que poderia ser melhor em alguma parte que você acha que poderia ser aprimorada, que vocês estão sentindo dificuldade ainda? Eu tento assim, o legislador, quando ele criou esses mecanismos, o regime centralizado de execução, ele buscou de alguma forma fazer algo analógico a uma recuperação, ambiente recuperacional, né? E quando se buscou esse mecanismo, a gente imaginava que seria seguindo a risca com a criação de um juiz universal para você, inclusive, ter um melhor controle e tratamento das dívidas, né? Não foi o que aconteceu, a gente tem aqui a justiça do trabalho de uma forma muito atuante e procurando privilegiar os créditos que estão a ela adstritos, os trabalhadores, e o juízo cível um pouco mais em dúvida de como conduzir, de como prosseguir com o mecanismo da RCE cível. Então, para você ter uma ideia, hoje o nosso RCE trabalhista, nós tivemos diversos pagamentos já realizados, diversos débitos quitados e agora nós tivemos recentemente, há 15 dias atrás, uma nova repactuação nos termos dela, né? Com elastecimento, com mudança de percentuais, com criação de leilões reversos, como a lei permite, a lei faculta, inclusive, uma aplicação de deságio de crédito de 30% para aqueles que concederem desconto para você pagar nesse ambiente. Então, você tem uma redução significativa no teu passivo caso você se movimente e é o que o clube tem feito, ele tem buscado redução de dívida com base nos dispositivos que a lei permite, que a lei faculta, né? Como eu dizia para você, o nosso ambiente do regime centralizado de execuções cível é um pouco mais engessado, né? Nós não temos ainda clarificado, embora estejam sendo direcionados os pagamentos que são pertinentes e previstos em lei para esse regime também, mas a gente não tem uma operacionalização como do trabalhista que vem ocorrendo de uma forma positiva com a de implemento, todo mês a gente tem ali os aportes que são previstos em lei, então, para mim, esse é um grande aspecto da lei, sabe, Caio? Que eu acho que tem que ser muito enaltecido que é o equacionamento de direitos. Estava no bolo daqui. Na minha opinião, não sei se vocês devem concordar, para mim, essa questão é um caminho sem volta, eu acho que num futuro, não sei se breve, eu acho que todos os clubes vão passar por essa transformação, porque acho que o modelo associativo não dá mais certo, acho que o ambiente político acaba com o modelo associativo, você tem ali conselheiros que é política, então, o cara que é da oposição, o cara faz de tudo para atrapalhar o cara que está hoje na situação, e aí o cara da situação, ele apoia o grupo político dele, independente de como está sendo gerido, então, eu acho que você fazer essa cisão, como foi feita no Botafogo, no Departamento de Futebol, eu acho que é um caminho a ser percorrido por todos os clubes aqui do Brasil, acho que claramente que alguns demoraram mais, principalmente os que estão mais equilibrados financeiramente, até porque acho que o valuation acaba, quando você está em baixa, endividado, o seu valuation é bem menor do que se você ajeitar a casa para o investidor vir, a gente tem o caso do Cruzeiro, que foi também numa situação dessa, que o Ronaldo, que o investidor, o valor que ele pagou no Cruzeiro foi praticamente o valor que o, se não me engano, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona, e saiu de lá, o Vitor Roque era da base do Cruzeiro, então, assim, você fazer uma organização, acho que a longo prazo, futuramente, acho que todos os clubes vão se transformar ainda, na minha opinião, não sei se vocês concordam com isso. Concordamos, mas eu acho que isso não significa também a extinção do modelo associativo, sabe, eu acho que, como você colocou, eu acho que é um aspecto importante, a nossa adesão à SAF realmente se deu por intermédia da cisão, conforme a previsão que nós temos ali no artigo terceiro da lei, e após a Constituição, com o drop-down que nós tivemos, todos os atos que estão previstos na lei, a gente tem uma nova realidade também na associação, no modelo associativo. O Botafogo é um clube que não vive somente de futebol, nós aqui hoje temos uma realidade no clube associativo que é trazer os novos esportes, então, até por isso, a gente tem aqui um slogan, né, em outros esportes, em que nós temos hoje o basquete, o NBB, disputando a principal competição do basquete, temos o remo como um esporte estatutário e também um esporte muito vencedor aqui no Rio de Janeiro, e também com projeção mundial, em que o nosso atleta Lucas Vertaim, recentemente, acabou ganhando medalha de ouro numa modalidade do Rema, não sei a categoria do Lucas, mas com já classificação para as Olimpíadas de Paris, então, o clube, ele vem se reinventando, o clube associativo vem através de outros esportes, até como a doutora Ana Paula colocou, trazendo novas modalidades, além daquelas que estão previstas em estatuto, porque a finalidade social do modelo associativo é esse, é o fomento ao desporto, né, é óbvio que exige muito cuidado, muita cautela para que, de alguma forma, essas outras modalidades sejam autossustentáveis, o máximo que possível for, mas eu acho que o modelo SAF para o futebol é primordial hoje essa mudança, e com a preservação também do modelo associativo no que cabe, e de uma forma apropriada, de uma forma estruturada, e como o clube vem tentando buscar, entendeu? Eu acho que esse ponto talvez é a grande missão, você conseguir manter os outros esportes dentro do modelo associativo sem o dinheiro do futebol, quando você tem essa visão, o investidor foca no futebol e as outras modalidades precisam ser autossustentáveis, e hoje na maioria dos clubes de modelo associativo, o dinheiro basicamente todo vem do time de futebol, então acho que a questão de você buscar essa autossustentabilidade é uma missão a ser percorrida até justamente para você não acabar com o clube exato, porque inclusive é uma das coisas que causam um receio na maioria dos clubes que são desse modelo, porque tem as outras modalidades, tem o sócio do clube social que vai lá frequenta o clube e vai lá jogar bola lá, basquete, o cara vai natação, então você criar essa autossustentabilidade que é o desafio dos clubes aí que vão se transformar em sábado. Cara, eu acho que na verdade basicamente a gente bateu nos pontos aí, né? Ah, eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Olha, o quê? Olha, quem está ali? Nossa, o vice-presidente jurídico, o doutor Marcelo Barbieri acabou de acessar a sala aí. Oi, doutor Marcelo Barbieri, no exame aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Agradeço pela participação de vocês, tá? Agradeço pela participação de vocês através da doutora Ana Paula e do doutor Daniel. A gente está numa discussão aqui a respeito da SAAF. E se você quiser dar uma palavrinha também sobre essa questão. Posso dar, mas eu estou entre um exame e outro aqui, porque eu estou no laboratório. Tá bom, mas agradeço. meus grandes juristas aí. Estamos prendendo bastante. O Botafogo está muito bem representado aí. Legal. Obrigado, doutor. Legal, gente. Legal. A gente aqui acho que pode dizer que se coloca à disposição também para qualquer participante que nós temos. Eu até vou abrir para perguntas. A gente tem 26 participantes aqui na live, então acho que o pessoal deve ter alguma dúvida. Eu já recebi aqui do doutor Antônio Laudano. Ele está questionando se outras modalidades esportivas da associação podem ter patrocinadores diversos do futebol. Eu acho que eu posso dizer um pouco sobre isso. Eu acho que nós partimos sempre da premissa, Caio, de haver uma sinergia com a SAP, entendeu? A gente obviamente que respeita os patrocinadores que existem, procuramos não ter nenhum tipo de colidência, mas é como nós dissemos, os esportes têm que ser autossustentáveis. Obviamente que existe um respeito aos documentos que nós temos entre, trocados entre SAF e Botafogo, mas é fato que a gente precisa seguir a vida. O modelo associativo busca por patrocinadores, clama por isso e para se tornar autossustentável, parcerias, patrocinadores são mais do que necessários, né Caio? Então assim, pode, num primeiro momento, ter patrocinadores diversos, mas acho que isso diz muito respeito ao que existe entabulado documentalmente também com a SAF. Em tese, sim, e temos que ter novos parceiros, mas temos que ter essa parcimônia com a SAF e tudo mais para que a gente continue. Não tem um conflito, né? Porque, veja só, Caio, queira ou não, o maior bem do modelo associativo é isso que está atrás de nós, né? É o distintivo, é o escudo, são as marcas, né? Então assim, isso continua, independentemente de SAF, independentemente de associativo, esse é o maior patrimônio que nós temos e assim, isso a SAF usa do Botafogo, né? Não, legal, tem o presidente, o Vicente Panioli, ele está perguntando também, no modelo SAF, como fica a participação dos sócios do clube na gestão de futebol? Por exemplo, eles participam de alguma votação ou não? No percentual que nós temos, sim, né? A gente tem um percentual de 90 a 10 no Botafogo, no modelo SAF, mas votam, o direito de voto sempre é dentro daquilo que a gente tem, de 10%. A questão da, acho que a legislação, ela até tem uma previsão que o clube, por exemplo, tem a última palavra, vamos dizer, em relação a, por exemplo, mudança do símbolo, mudança das cores, tem isso, não tem, a ação justante para proteger ou não tem nada nisso? Isso é imutável, né? Isso são documentos trocados que a gente tem com a SAF, que isso é imutável, isso está preservado até por uma questão estatutária, né? A gente, como se fosse uma cláusula pétrea, Caio, mudança de cores, distintivos, tal, isso, pelo menos no estatuto do Botafogo, não há previsão, tá? Hino, distintivo, cores, resígnias. Não registra, Isso aí, então, a gente tem que passar por tudo isso. Tá, então, na verdade, o sócio do associativo na SAF, ele praticamente não tem nenhuma participação, né? Não vota em nada, né? É. Mas fica totalmente na mão do 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 Relacionado Relacionado ao futebol, sim, Caio. Relacionado ao futebol, ok. Sim. Legal. ver se tem mais algum aqui, o pessoal está parabenizando aí vocês pela palestra aí. Claro, Estou agradecendo por vocês compartilharem as experiências. e aí tem mais duas perguntas aqui, do doutor Davi. Como vocês enxergam a possibilidade da emissão de debêntures food como alternativa para o levantamento de recursos financeiros? O Botafogo tem algum estudo a respeito? Não temos, esse assunto já foi ventilado internamente em algum momento. E, Caio, sinceramente, eu acho que isso passa por uma situação, inclusive de estudo de mercado, de verificação, eu acho que é muito prematura essa discussão, Caio, pelo menos internamente aqui. É. E aí ele complementa que dentre os acionistas da SAP Botafogo há pessoas jurídicas com participação igual ou superior 5%. Desculpa, não compreendi, Caio. Dentre os acionistas da SAP Botafogo há pessoas jurídicas com participação igual ou superior a 5%? Não. Em caso positivo, como vocês vêm conduzindo o processo de identificação e qualificação dos beneficiários sinais? Não, não temos, o modelo que nós temos acho que está até respondido, 90-10, em que 90% era investidor das ações e 10% era associação. Eu acho que não tem mais o... também agradeceu aqui, só queria... Alguém tem alguma pergunta para fazer em relação ao tema? Eu acho que está bem esclarecido, foram muito legais as experiências que você compartilharam com nós, acho que o Botafogo é o modelo hoje que é referência para os outros clubes que pensam em passar por essa transformação. Eu acho que fica muito ligado à questão do resultado esportivo, né? Hoje a gente tem clubes no modelo SAF que estão brigando para não cair e vocês que estão brigando pelo título, né? mas independente disso eu vejo que o Botafogo conseguiu montar um time de jovens, um time que tem perspectiva de retorno financeiro também, eu acho que é o principal, o investidor que busca investir, ele busca ter uma lucratividade também, então não adianta ele montar um time com jogadores que ele não vai conseguir revender depois, trazer o retorno, eu acho que o Botafogo ele vai no sentido contrário, apesar de ter jogadores mais experientes, né? Como o Tiquinho Soares, tudo, tem jovens que complementam, né? Então eu acho que tem, não sei se tem alguma questão de um investidor também conhecer de Kutibon, né? Que parece que o Texture conhece de bola, né? Ele investe em outros clubes. ele é proprietário também, tem sócio de outros três clubes, né? Nós temos um time na, não sei se eu posso citar nomes, mas é um time na Bélgica, é um time na França, é o Crystal Palace, é o Lyon, né? É o Lyon, e tem um também na Bélgica que eu não me recordo o nome. Então assim, o cara tem apetite pra isso, e eu acho que também, queira ou não, o departamento de futebol, Caio, acertou com contratações que teoricamente eram até desconhecidas do nosso métier, do nosso dia a dia do mundo do futebol, né? A gente tá vendo um Tietê reinventado, jogando bola de novo, né? A gente assiste um cara extremamente ativo no meio campo como não se via desde a época de Água Santa, desde a época de Palmeiras, né? E eu acho que a reinvenção, o próprio PR, início de campeonato, meio de campeonato, e agora que deu uma caída talvez de rendimento, mas um excelente goleiro, saiu do São Paulo desacreditado, foi pra fora, e eu acho que o Tiquinho dispensa comentários, né? Tanto como atleta, como pessoa, uma pessoa extremamente agradável e, sei lá, que traz aí todo espelho do que é o Botafogo, né? Pessoas que, o time do que é o time Botafogo, pessoas que talvez nós não tínhamos essa, o tamanho da dimensão, a expressão que eles têm hoje, atletas de ponta aí que estão disputando o campeonato ainda, né? Aproveitando esse, esse ensejo da participação do, do Textor, né? Em outros clubes, a legislação, ela, ela veda, né? Que o investidor, ele invista em outros clubes também, não há, ou seja, o Textor não pode ir amanhã comprar o Vasco, não pode comprar o Portaleza, né? Mas, por exemplo, existe uma, um intercâmbio entre o Botafogo e os outros clubes do Textor, existe uma, uma, uma facilitação, por exemplo, alguma forma dentro do contrato, do estatuto, que, por exemplo, possibilita você, ele fazer um empréstimo, por exemplo, para o clube dele, e o clube dele também trouxer alguém, existe essa, essa questão, esse intercâmbio, ou é muito dividido, assim, não tem? É, esse é um aspecto contratual, assim, que, que guarda um pouco de sigilo, né, Caio? Mas a gente sabe que tem atletas que saíram do Botafogo, foram ao Lyon, então, o intercâmbio vai acontecer, a gente sabe que mesmo que seja para título de preparação, de temporada, em algum momento vai acontecer, né? Sim, sim, legal. Só, acho que só para finalizar, a gente está falando de jogadores jovens, a gente está falando de jogadores jovens, e queria saber, não sei se você sabe me explicar, a diferença, por exemplo, do Bragantino, o Red Bull Bragantino, com o Botafogo, sabe? Com o modelo que é aplicado no Red Bull e o modelo do Botafogo, porque lá, na verdade, é um parceiro, não tem, não tem, eles não, não tem esse tipo de, eles não são donos, né, do clube, eles são só um parceiro, é isso? É, eu, na minha visão, Caio, eu não conheço, não sei se a doutora não conhece, mas para mim, a gente está muito próximo do modelo ali de clube empresa, é o que eu enxergo, né? O Bragantino, ele vem com uma marca, com uma coisa que, na verdade, eu não sei se é correto usar o conceito de franquia, né? Porque a gente tem o Red Bull em vários países, né? tem o Red Bull, acho que é na Alemanha, acho que, não sei se é o Salto Hampton também na Inglaterra, não sei, que tem a franquia Red Bull, mas eu não saberia dizer para você, o que é fato é que é distinto do modelo SAF, a gente sabe que não é um modelo que nós temos hoje implementado pela lei 14.193, e é, o Bragantino, sim, eu acho que, não como modelo de SAF, mas na minha visão, como modelo de empresa, é o clube padrão, é o clube modelo em que a gente tem que as coisas começaram a ser construídas em bases sólidas, né? A gente tem a SAF aí para que as mudanças, os modelos associativos ocorram, é uma boa oportunidade para que tudo se modifique, mas o Bragantino, na minha visão, é um cenário diferente. Red Bull Bragantino. É, legal. Bom, acho que da, da minha parte, eu não tenho mais perguntas, acho que aqui no chat também, é, uma apareceu mais uma aqui, da doutora Adilaine, ela pergunta como fica a questão da tributação da contribuição previdenciária. Eu, eu não entendi o racional da, da doutora Adilaine, Adilaine, desculpe, eu não, é Adilaine, Adilaine, eu não entendi o racional dela, até porque não existe uma modificação tributária, pelo contrário, a gente, é, eu acho que até é importante a gente retomar, retroagir um pouquinho, Caio, porque o endividamento tributário também, aqui do nosso lado, era bastante significativo. E aí, nós tivemos aí, adesão a alguns regimes de refis, o PERS e tal, em que a gente alocou todos os débitos tributários. Então, hoje o Botafogo, não somente as dívidas cíveis, assim como as trabalhistas, mas também a tributária, estão todas equacionadas dentro de regimes, sejam eles legais, sejam eles através de provimentos que a gente tem, mas, eu não entendi só a colocação dela. No meu entendimento, não há modificação significativa em relação à contribuição, regime de recolhimento de impostos, tá? Não existe isso. tá montado, Caio. Legal. Se alguém do Chai tiver mais alguma pergunta, acho que da minha parte tá ok. Agradeço novamente vocês aí pela explanação. É muito bom ouvir quem tá dentro, né? Nós aqui, como advogados que atuamos na área, a gente estuda bastante o tema, tem muito interesse no tema, acho que é um tema que todo, como eu disse, minha opinião, todo clube vai passar por essa transformação, e quem já já tá por dentro, já tá dentro de uma SAF, é legal passar esse cenário aí, como é que é visto de dentro, como é que foi, os problemas que vem enfrentando, quais são as benesses, né? Eu acho que são mais benefícios do que problemas, né? Acho que tá aí a questão da gestão aí. E convido vocês também pra participarem com a gente do Núcleo Direto Desportivo, serão bem-vindos aqui, a gente discutir vários temas aí dentro da área, vai ser muito importante, vocês participarem com a gente. Com certeza, participaremos sim, Caio. E a gente também se coloca à disposição sua, de qualquer participante, nossos endereços de e-mail, pode compartilhar, a gente tá sempre à disposição, porque eu acho que é isso, Caio, a construção, como a Ana colocou no início, de um novo, né? Do que é positivo, acho que na cabeça aqui nossa, né, Caio? Como já discutimos em algumas tratativas paralelas, e criar, criação de precedente, criação de racionais sempre é muito importante, né? Então, estamos sim de acordo em participar do grupo de estudos, e para essa coisa acontecer de uma forma bem legal e positiva. Então, tá bom. Bom, obrigado, obrigado, doutora Ana Paula, obrigado, doutor Daniel, em nome aqui da Câmara Italiana do Comitê Jurídico, agradeço vocês, e a gente fica à disposição, tá bom? Nós também, nós também estamos à disposição aqui, e o que precisarem de ajuda, auxílio, trocar, a gente está à disposição também. E a gente espera vocês também aqui presencialmente, para a gente fazer um evento presencial aí. a gente pretende fazer alguns presenciais, a maioria, na verdade, acho que essa parte desse contato vai ser extremamente importante aí para a gente dialogar e trazer novas discussões. Eu tenho mais material ainda para levar para vocês, eu acho que, só para concluir aqui, eu acho que foi difícil para mim, principalmente, porque eu estou aqui há muito tempo, viva essa parte funcional aqui do Botafogo, foi bem difícil essa mudança toda, mas vejo como uma conclusão, assim, um fechamento, não digo um fechamento porque eu não estou nem perto de fechar, mas eu vejo como uma conclusão muito boa, que a gente está seguindo um caminho muito bom. Essa é a conclusão que eu tenho. Essa é a mais importante, você tem um, você está no caminho certo, trilhar, bom, obrigado, agradeço a todos que participaram aí e a gente espera que todos venham participar com a gente aí no núcleo, com discussões aí dentro da área de direita esportiva. Um abraço aí, bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigada.